Sim, chegando em Santorini. Peguei um busão pra Fira, vambora. Rápido resumo sobre o Santorini, ela tem duas principais cidades, Fira e Ia. É até escrito assim, mas se fala Ia. Ia é aquele lugar que você tá acostumado a ver aquelas casinhas com os tatinhos azul, que o pessoal adora tirar foto pro Instagram. E Fira é a cidade maior onde tem mais coisa e basicamente é o ponto de entrada em Santorini e é onde eu vou ficar. Cheguei aqui finalmente. Não é a melhor pista de Santorini, mas é a primeira que eu tô vendo aqui de Fira. Vamos continuar a passear. Ah, não consegui resistir, acabei de subir a maior pirambeira. Tive que pegar uma cerveja local, Volcans, a cerveja de Santorini. Saúde! Hoje vou fazer a trilha entre Fira e Ia. Olha os burrinhos aí. 10km, 3h mais ou menos. Vamos na disposição. Eu completei agora meu primeiro quilômetro, parei pra botar um pouquinho de protetor solar porque o negócio vai ser bravo. Tá ventando pra cacete, mas por enquanto tudo tranquilo. Um pouco de emoção agora, vamos ter que escalar esse negócio aqui. Não é tão ruim não. Tamo voando a beça. É, subi isso tudo de novo foi foda, meu. Três quilômetros e tudo tranquilo. Seis quilômetros e tudo tranquilo. Trilha indo bem, evitando alguns obstáculos. Tchau, burrinho. Tchau, burrinho. Sete quilômetros. Tranquilidade. Oito quilômetros, quase lá. Tranquilidade. Beleza, oficial, nós conseguimos. Estamos em OE. IA, quer dizer, foi mal. 10km. Tranquilidade. Eu não lembro quanto tempo atrás que eu fiquei num lugar que ventava tanto como aqui. Jesus amado. Uma longa caminhada e agora pra relaxar, giros e... Cervejinha local. Eu realmente gosto como long neck aqui, é tipo meio litro e todo mundo bebe. É, chegamos em Mykonos. Beleza, eu tô agora no hostel aqui em Mykonos. Aquela área lá atrás, cheia de casinha. Esse é o hostel. É meio que eu tinha uma guerrilha. Mas é isso aí. Cadê? É, deu pra ver que o pessoal bebe pra cacete aqui. E vamos agora ali tomar banho. Aqui, se liga no banheiro como é que é. É uma parada bem comunal, vai ver. Showers. Showers. É, na hora de tomar banho. Até que choveram são boas. Ah, aqui é muito baão. Vamos fazer uma escaladinha aqui. Por isso, com a mão só. Aquele é o meu hostel. Bem, meus dias aqui na Grécia chegaram ao fim. Hoje é o meu último dia aqui. Rolou muita coisa legal, como vocês podem ver. Realmente aqui a parada é uma loucura total. Foi até um problema para o vlog. Porque acabei que fiquei muito tempo nas festas. E no dia seguinte era outra festa. Então entrou um círculo meio vicioso aí. E foi complicado pra vlogar. Mas... Nossa, é um lugar que quero voltar. Sinceramente, as ilhas gregas são muito maneiras. Vou ficar com saudade. Tudo isso com o celular, hein? São e sal. Final das contas. F1. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma